A Júris, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e a Escola Superior da Magistratura que integra a Júris, que é um dos seus departamentos, desde 2004, acreditam e apostam na justiça restaurativa. Em 2004, foi criado o primeiro núcleo de estudos de justiça restaurativa dentro de uma escola de magistratura, aqui na nossa escola. E desde então, nós viemos trabalhando com reuniões mensais, com o aprimoramento, com discussões, tratando da bibliografia, na época quase inexistente, ao menos em português, e trazendo hoje, depois desses anos todos, a possibilidade da discussão acadêmica, vez que hoje, tratar de justiça restaurativa no Brasil produziu já uma grande escola acadêmica, o que nos orgulha profundamente. E a Júris, como associação de classe, também apoiou os primeiros passos da justiça restaurativa no Brasil. Em 2005, quando foi criado o primeiro projeto, numa das varas de infância e juventude em Porto Alegre, a Júris foi o guarda-chuva de apoio, porque o financiamento vinha externo a partir da execução da própria Júris, com o fazer de um dos nossos juízes. Dali para frente, a justiça restaurativa se espalhou no Brasil. E hoje, nós estamos com justiça restaurativa em praticamente todos os estados da federação. A escola da Júris tem, portanto, uma grande responsabilidade e também um grande orgulho do trabalho que realizou e que vai continuar realizando. E que gostaríamos de contar sempre com a presença de todos.